Bom dia, estou aqui no café da manhã para tomar café com a nossa presidenta no dia da eleição dela, no primeiro turno. Todo mundo hoje tem que estar animado, porque nós estamos indo aqui para a rua ganhar voto, estar animado para festejar hoje à noite. Bom dia, uma!